Divirta-se! Tem bola rolando! Começa o primeiro Clássico de Domingo em 2024! Lançamento aqui pra esquerda pra Moisés, a bola é mais pra Facundo Castro, ele tira mal, chega Kevin, chega brigando também, Guilherme Castilho, Zé Wellison, bateu de longe, coloca na esquerda pra David Ricardo, será trocando passos no seu campo de defesa, esticado de bola pro Eric Puga, nas costas do Tinga, puxou, Eric Puga bateu pro gol, pega João! Já passou Facundo Castro na direita, Ailon prende bola, solta pra Facundo Castro, pode ser bom momento, cruzamento, Tinga! Vai Guilherme Castilho, lançamento pra dentro da área, o toque! Matheus Felipe, gol! Alvinegro! Ninguém sobe no Fortaleza, Matheus Felipe, soberano, vai no segundo andar, mete a testa na bola, sai um foguete no ombro do João Ricardo, Ceará sai na frente, Ceará na frente, cruzamento, ficou todo mundo esperando, ainda tinha o Matheus Bahia, mas foi o Matheus Felipe, ele mete a cabeça na bola, um foguete, não deu pro João! É ele, Pochettino, só ajeita, Escobar, segundo pau, bola pro Tinga, na trave! Matheus Bahia na marcação, cruzamento, vem aberto demais, segundo pau, Moisés de cabeça, fica em definição, Kevin bateu pro gol! Fernando Miguel, falhou, a bola voltou, tira a zaga! Um lance que aparentemente tava lá controlado, é um privilégio, Isael, obrigado, obrigado pela mensagem, valeu demais! Ceará sai com uma posse de bola, troca passes, boa jogada do Vozão aqui pelo lado direito, passou pelo Castilho, recalde, Boa abertura pra Facundo Castro, ele ameaçou bater, bolão pra Castilho, entrou na área, bateu, cruzado! Gol! Golaço! Alvinegro! Ailo, uma jogadaça do Ceará, jogadaça do Ceará, jogada coletiva, que culmina numa ótima finalização de Ailo! Facundo Castro, ameaça bater pro gol, ele vê a projeção de Guilherme Castilho, aí ele dá uma paulada pra dentro da área, cruzado! Ailo, mete a cabeça na bola! Também estreando em clássico, também deixando dele, faz o segundo do Ceará! 2x0 do Ceará, num jogo de poucas chances, com um jogo menos movimentado, melhor pra equipe que tem, que tenta se organizar de forma defensiva, agora o pau tá quebrando ali no meio do Ceará! Os caras não jogam nada, né? E aí fica nesse empurra-empurra, jogador do Ceará caído, acho que é Richardson! Lucero envolvendo, também se envolvendo nessa confusão! Aí, Matheus Felipe e Brits! Matheus Felipe e Brits! E a Bé, isso, um agarrado, outra! E a Bé, isso aí! E o gol do Medonho, em vez de jogar, os caras sempre nessa discussão, bomba, besta, rivalidade acontece, ok! Mas os caras daqui a pouco tão jogando juntos, os caras entram numa... Vermelho e vermelho, Brits e Matheus Felipe! Vermelho pro Brits, hein? O Matheus Felipe tá bem? É, o 42 do Ceará e o Brits! Ele tira um zagueiro de cada lado! Eu acho certíssimo, Arbitrário! Hoje você... Olha, 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 olha! Aylan e mais alguém lá! Aylan e Brits! O Aylan tá indo de idiota nessa história, porque o Brits tá doido pra levar mais um! Matheus Felipe e Brits! E o Rodrigo e Júnior teve na mão a oportunidade de expulsar dois jogadores e não ia pesar pra nenhum lado! Expulsou os jogueiros e pronto! Brigaram, vão os dois pra casa e pronto! Acho que tinha que ser toda a vida assim! Quem não quer jogar, vai pra... vai mais cedo pra casa! O Matheus Felipe não saiu, não! O Brits já merecia há muito tempo! E tem torcedor que acha isso lindo, né? É aquela história do campeonato de testosterona que tem, né? Em clássico, tem que mostrar, bater no braço... Tem muito disso! Pra você ver, né? Como é... é assim... Eu ia falar uma palavra, mas é melhor até evitar! O Lucero se engordou lá com o Richardson, o Richardson achou ruim... O Matheus Felipe e o Brits expulsam, é um negócio assim... Totalmente desequilibrado! Amarelo pro Lucero! E eu vou te falar, Júcio... O Ceará pra mim perde! Porque eu quero que o Matheus Felipe tá com 2x0 e vai se meter com confusão! E reformar! 48 minutos, vamos até 50! Lá vem Fortaleza, Kevin! Posta de bola da equipe pro Ceará, que tá valorizando o tempo nesse finalzinho de primeiro tempo! O time ganhando 2x0! Terminou! Termina, termina o primeiro tempo, fim de papo, né, Anderson? Fim de papo, não deixou nem cobrar a pauta... Apita o Rodrigues Júnior no final do primeiro tempo, vitória do Ceará pelo placar de 2x0! Bora pro segundo tempo, o Ceará fica à nossa direita, divirta-se! Tem bola rolando, começa o segundo tempo! Pochettino ajeitou, escovar Pochettino, levantamento no segundo pau, bola fica viva pra Fernando Miguel! Mas o fato é que clássico, o rei tem disso! Pikachu domina a bola, vai pintar cruzamento, passou pelo Lucero! Olha, batido pro gol, perdeu o Escobar! Esse canteio que o Ceará conseguiu fazer 1x0 com o Matheus Felipe, que já recebeu o cartão! Dessa vez ele cobra curtinho, toca pra Eric Puga, ganha ângulo, devolveu pra Cartilha, entrou na área! Pediu falta, não houve nada, a arbitragem manda seguir, passa errado do Fortaleza, sai jogando errado o Pikachu! Vai sobrar pra Matheus Bahia, coloca na frente, sai com a bola dominada, boa jogada do bom lateral! Lançamento pra Eric Puga, jogadaça, colocou na frente, caiu! Pressão do Ceará, pra mim nada, lance normal pra você Danilo! É, colocou o braço no Eric Puga ali, e o Puga meio que se jogou, então o árbitro entendeu que não houve falta! É, a galera do Ceará fica na bronca, lá vem o Fortaleza, o jogo é aberto, são 10 contra 10! Na direita, tinga, cruzamento é bom, tá aquele cabeça no Pikachu, pra fora! Com o Richardson, abertura de bola, na direita pra Puga, pedalou, levou pra linha de furo, bateu cruzado! Esse Fabiano Santos também tá com a gente, Zé Welleson ameaça, tocou pra Matuca, o David Ricardo na marcação, bateu cruzado! Do Pikachu, a bola desviou no Matheus Bahia, amorteceu pro Fernando Miguel Anderson! Tá fazendo a defesa tranquila! Tem escanteio, a equipe do Fortaleza, preocupação do lado, Alvinegro agora, o Ceará vence 2 a 0! Pra cá, no primeiro tempo, gols de Matheus Felipe e Ailo! Lançamento pra dentro da área, o toque! Miguel Fairo, tinga, gol! Tricolou! Tinga! Ele sempre aparece em clássico, é impressionante! Primeiro foi o cabeceiro do Lucero! Pega na bola, Fernando Miguel, mas não o suficiente pra evitar o gol! E joga pra escanteia, a bola vai na trava e sobra pra tinga! Só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol, pra diminuir, fazer 2 a 1 e lá vem Tricolou! Lá vem o Fortaleza de novo! Lá na esquerda tem Matuca, toca a bola pra Pochettino com espaço pra bater pro gol! Pega mal! Vai mexer! Leva vantagem o Fortaleza, Marcelo chegou por ali, puxou camisa do Zé! Bom, abertura, dominou! Vai pintar o segundo pra fora! Esse campeão pra Fortaleza vai tomar espoquitinho o levantamento pra dentro do Naraçal! O Mineiro tirou no peito do Calão, bateu pro gol! Que é isso! Golaço! Que gol! Gol! Golaço! Do garoto! Tem estrela, tem capacidade! Tem muita, mas muita qualidade! Um gol! Golaço do Calão! Ele domina no peito! Solta! Uma pancada no ângulo de Fernando Miguel! Fortaleza empata o jogo! Com um gol! Golaço do Calão! Não dava pro Fernando Miguel! Que gol! Tá 2x2, o Clássico tá tudo igual! Fortaleza perdia por 2x0, vai buscar o resultado! Tinga, lançamento! Richardson tira, a bola fica espirrada lá pelo lado esquerdo! Bola pra Machunca! Dominou Machunca! Escombar passou! Puxou por dentro ainda ele! Conduziu, bateu pro gol! 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 Tricolou! Gol! Gol! Machunca! Vira pra cima do Ceará o Fortaleza! Jogadaça do Machunca! Tem desvio no meio do caminho! Mata Fernando Miguel! Lançamento que virou passe! Na esquerda! Escombar foi esperto! Ele de cabeça tocou pra Machunca! Ele foi conduzindo, puxou pra direita! A bola desvia! No Lucas Iberi mata Fernando Miguel! Vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai se tocando a bola! Sempre a trocação! Acho que é isso que faltou ao Ceará na hora que ele estava com a vantagem! O Galhardo é aquela coisa! Tá 3x2, o Lucero cansou, o Galhardo é a reserva! É hora de dar confiança pra ele também! Lá vem Machunca, acelerou! Machunca já deixou o Rai Ramos no meio do caminho! E o cruzamento! Pochettino quase faz o quarto! Era o Galhardo! Galhardo, né? Perdão, Anderson! Era o Galhardo quem chegava por ali no Peixinho! Boca lá para Eric Pugliel, é rápido! Tinga! Toma na bola! Sai com a bola dominada! Band News FM! Em um segundo tudo pode mudar! Em Vercel Comercial, seu lugar para construir e reformar! Bola pra Thiago Galhardo! Ele teve de Ricardo ainda! Ele puxou na direita e bateu! Pega Miguel! Tinga domina a bola, tenta jogar no individual! Lá vem o Ceará no contra-ataque! Vem Eric Puga, passou em disparada aqui pelo lado esquerdo! Lá vem, é David Ricardo, cruzamento, o rasteiro tira! Kucevic! Voltou pra David Ricardo ainda! Ele cruzamento é bom, bola passa por todo mundo! Na direita, Janderson! Mais um levantamento, toque! Na trave é pênalti! Pênalti, pênalti pro Ceará! Aos 49! Saulo e João! João e Saulo! Saulo Mineiro! Bateu pro gol! 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 Elfinegro! Saulo! Saulo! Responsabilidade, cobrança de pênalti, cantinho do João Ricardo, ele adivinha o canto, mas a bola vai no trinco, na bochecha da rede, não deu pro João, Ceará empata o jogo, 3x3.